Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer esse centrinho de mesa no tema futebol. Aí vocês podem colocar um futebol geral, ou época de jogo do Brasil, fazer do Brasil, ou fazer de times. Esse daqui, por exemplo, o time é do São Paulo. Mas pode fazer o tema que desejar, aí é só escolher as cores. Que nem as cores do São Paulo é vermelho, branco e preto. Foi feito assim. Se fosse palmeiras, daí seria vermelho, verde e branco. Aí a bola, vocês podem deixar preta mesmo com branco. Porque é meio básico, né? Se fosse coríntias, branco e preto. Flamengo listrado e assim vai, tá bom? Então, vamos começar. É uma peça muito simples e gostosa de fazer. Nós vamos usar um CD, pra deixar ele firme e apoiado. Até porque, se vocês quiserem colocar um pega... uma vareta de balão, né? Vocês podem pôr, que daí não tem perigo de tombar. Aqui eu já encapei de um lado, de vermelho. Do outro lado, eu vou encapar com preto. Que daí não suja tanto, né? Porque quem gosta de time, vai enfeitar o quartinho ou a estante, né? Então, não corre o risco de ficar muito sujinho. E mesmo se ficar, o preto é fácil de limpar. Só passar um pominho úmido, né? Um lencinho umedecido, que já sai a poeirinha. Então, aqui nós vamos cortar só o excesso, pra deixar a base encapadinha. Tá bom? Feito isso, nós vamos cortar uma tirinha, né? No EVA vermelho, pra fazer nesse tema. Eu escolhi o vermelho, como eu disse. Nós vamos precisar de 4 centímetros. E a largura, eu usei 40. Na verdade, vai ser 38. Vai sobrar um pouquinho aqui, tá bom? Mas eu já cortei a largura da folha. Se quiser, pode usar um tamanho menor. Em vez de ser 4, ser 3. Mas eu escolhi 4, porque eu quero colocar o símbolo do São Paulo, pra ele aparecer bonito. Tá bom? Então, daí eu fiz com 4. Se quiser, em vez de fazer essa decoração retinha, pode fazer ondulada. Só não pode esticar esse EVA. Ele tem que ser arrumadinho, ajeitado aqui, pra poder... Firmar aqui, ficar reto. Nada de exagerar e esticar. Tem que só apertar. Aperta. E vai encaixando. Espalha bem a colinha. Eu uso a permabonde, da permabonde, própria pra EVA. Vem escrito EVA já, ó. Tá vendo? Nós vendemos na lojinha também, caso precise. Aí, veja se tá ficando retinho. Que, às vezes, a gente aperta e puxa sem querer. Não quero puxa. Vamos lá. Aqui, ó. Nessa partezinha, a gente vai sobrepor. Pra ele ficar mais firme. Corta o excesso. E sobrepor. A seta, pra não ficar muito fora. Que, às vezes, a gente acaba cortando... Um tamanho maior. Aí. Tá? Então, ficou assim. E aí, vocês vão cortando e vão fazendo o quanto precisar. Aqui, eu já tenho um montão pra fazer os meus centrinhos de mesa. Tá bom? Feito isso, nós vamos fazer os círculos pra nossa base de bola. Ó, eu já tenho pronto aqui. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Tá. Então, vamos fazer a nossa base, né? De bola. Pra fazer a bola, nós vamos usar os moldes, né? Aqui, no caso, eu cortei todos iguais. Tá? O que vai diferenciar é que eu tô arrumando ele aqui... Deixa eu acertar aqui. Que eu tô arrumando ele aqui nas pontas, ó. Tá vendo? Eu tenho que usar cinco pontas. Aí, eu vou arrumar assim. Um, três, quatro, e cinco. Pra ficar igual a isso. Tá ok? Eu vou fazer, vou colar e já mostro pra vocês. Tá prontinho. Tá colado. Agora, eu só venho aqui, ó. E corto o excesso. Aí, eu posso usar na minha outra bola. Então, não vai ter desperdício se eu cortar assim. Quer ver? Só vou ajeitar aqui que uns... Ficaram arrepiadinhos que eu cortei na scan. Então, vamos lá. Tá vendo? Aí, eu peguei um pedaço. Aí, venho aqui. Né? Aí, venho e coloco outro aqui. E assim vai. Então, não vai ser perdido. Tá bom, gente? Então, podem cortar inteiro mesmo. Tá. Feito isso com a bola. Agora, eu quero um retalho preto. Do tamanho da bola. Eu vou colar. Bem assim. Tá vendo? Colei. E agora, eu vou recortar com meio centímetro pra fora. Ó. Apenas meio centímetro pra fora. Aí. Feito isso. Agora, eu já posso vir montar o meu centrinho. Tá? Eu vou pegar um palito de pega-balão. Aqui, tá? O palito, ele vem bem compridão. Olha só o tamanhão que ele vem. Daí, eu vou cortar. Olha só o quanto que eu cortei. Tá vendo? Ó. A gente vem e, ó. Corta ele. Deixa eu marcar pra vocês a medida que eu vou precisar do... Do pega-balão. Que eu quero deixar ele curtinho. Aqui. Dezenove centímetros só, tá? Quiserem arredondar pra vinte, não tem problema. Aqui eu sou meio metódica. Então, aqui, também vou deixar o molde pra vocês no blog. Lembrando, angelmixiva.blogspot.com Tá? Mas vai tá o link na descrição. Tá bom? Aí, assim. Pronto, ó. Encaixei. Agora, eu vou passar a colinha. Vou centralizar. Tentar deixar a emenda com emenda. Tá? Ó. Ficou firminho. Quiserem deixar maior, ó. Quanto o rolinho maior tiver, mais firme ele vai ficar na base. Tá bom? Só que tomar cuidado, senão fica muito feio também. Se ficar muito largo. Tá ok? Então, feito isso, eu vou montar ele aqui. Tá? Eu vou passar a colinha. Eu vou passar a colinha em todo o meio aqui. Porque eu vou colar... E quero colar... E quero colar a parte da outra bolinha aqui, também. Assim. Tá vendo, ó? Daí, eu já faço esse trabalho de uma vez. Ó. Fixei. Se precisar passar mais um pouquinho de cola, pode passar. Como eu falei, eu só passei no centro. Aí, ó. Tá vendo? Aí. Feito isso, a gente pode decorar conforme o tema que a gente quer. Aqui, eu cortei algumas estrelinhas brancas e pretas. Então, nós vamos decorar. Aqui, ó. No... Atrás aqui, eu vou usar o símbolo do São Paulo. Aqui, eu imprimi. Imprimi em papel fotográfico, ó. Tá vendo? Aí, eu vou cortar. Assim. Cortei. Vou pegar um retalhinho... De EVA. Pra colar em cima. Mas, eu gosto de passar cola... Mesmo que seja adesivado assim... Eu gosto de passar cola pra não ter perigo de sair. Tá? Ó. Então, eu passei a cola... E venho aqui arrumar... Pronto. Tá vendo? Colou. Agora, eu vou cortar o excesso. Então... Já cortei, né? Já colei aqui. E agora, nós vamos aplicar... No centrinho, a parte do símbolo. Tá? Não vou colocar até o fim. Pra não ficar aparecendo cola. Aí, a gente coloca na emenda, ó. Tá vendo? Assim. Pronto. Feito isso... A gente vai pondo as estrelinhas. Né? Coloca três pretas. Aqui no meu caso. E três brancas. Essa medida dá pra fazer assim. Mas, né? Meio que vai arrumando. Pra ficar bem arrumadinho e bonito. Aqui. Intercala. Se quiser pôr três cores, também pode, né? É que aqui no meu caso, o vermelho já tem na base. Então, não há necessidade de eu fazer estrela vermelha. Eu acho que ficaria melhor se fosse estrela dourada. Né? Mas aí vai do cliente. O cliente que decide a cor que ele quer. Na lembrancinha dele, tá? Então. Então, tá aqui. Tá vendo? No fim, nesse aqui, eu não usei todos. No outro, eu tinha... Eu tinha usado três de cada. Um, dois, três. Um, dois, três. E nesse, eu não usei todos. Acho que eu espacei mais. Né? Mas o resultado é o mesmo. Bem fofo. Tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Enche de balinha, de balinha com rococó, pra deixar colorido, né? Ou dadinhos, ou jujubas. Bastante coisa gostosa pros convidados. Um beijinho e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!